Na BR-262, no distrito de Realeza, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que estava se escondendo da Justiça há seis anos. Durante uma fiscalização, os policiais deram ordem de parada a um carro de passeio com placas de Itabira. Em consulta aos sistemas, foi verificado que o motorista tinha dois mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo. Diante do fato, o homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Manhuaçu.